E aí, galera, com mais vídeo aqui no canal, a gente vai dar início a esse contrato aqui, que é um contrato desde uma grande casa aqui de alto padrão, galera, a gente tem muita coisa pra fazer, mas é claro, eu vou focar na parte da terraplanagem como sempre, né, galera. Aceitei o contrato aqui, então, a obra vai ser bem aqui no mesmo lugar que a gente tá fazendo já a obra anterior. É uma continuação da mesma obra, tá, a gente vai continuar, o interior a gente preparou o solo, fez o encanamento, e a gente vai começar a construção do restante aqui, galera, a gente tem que fazer aqui, ó, deixa eu virar pro lado aqui. Eu vou pegar essa vadeira, eu tenho que escavar o chão aqui pra fazer a fundação da casa e também vai ser feito, galera. Como é que se diz? O porão, vai ser feito o porão da casa aqui, essa casa vai ter porão, né, todos esses detalhes aí, tá bom, galera? Então, vamos rodar aí, galera, eu vou fazer um time-lapse pra vocês. Então, eu já quero pedir logo de vocês aí que, por favor, deixa o like pra tá ajudando a gente aí e se inscreve no canal se é novo por aqui, porque é muito importante, tá, galera? Então, segue também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Discord, pode me chamar lá pra trocar uma ideia. Recomendo chamar à noite, tá, porque a noite é o horário que eu posso responder vocês. Durante o dia eu tô focado na gravação, edição de vídeo, gravar vídeo e tudo mais, tá bom? Então, é isso aí, galera, eu vou deixar o vídeo rodando aí pra vocês, vai ser em time-lapse, daí no finalzinho do vídeo eu volto a fazer o encerramento do vídeo, tá bom? T.J. Zerfinho, o T.J. Moral T.J. Zerfinho, o T.J. Moral T.J. Moral T.J. Moral Zerfinho, o T.J. Moral T.J. Moral T. Aloha T.J. Moral T.J. Moral O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau